Olá, Fabrício Venancio aqui. Nesse vídeo eu vou entregar para você gratuitamente uma ferramenta que vai mudar completamente, eliminar completamente sentimentos e pensamentos negativos e inserir na sua mente pensamentos e no seu coração sentimentos positivos. No início dessa semana eu lancei uma nova ferramenta chamada reprogramação subliminar que usa de áudios subliminares para inserir ou retirar qualquer ideia da sua mente. Isso pode ser feito, como eu estou dizendo aqui, com absolutamente qualquer coisa, inclusive com padrões de pensamento ou sentimento negativo. Primeiro, por que você deveria, por que é indispensável você mudar seus sentimentos? Eu já coloquei isso várias vezes, se você acompanha aqui o canal você já viu, mas eu vou colocar aqui novamente uma tabela de frequência vibracional. Essa frequência, aí você vai ver uma frequência e do lado sentimento. Quanto mais elevado for a sua frequência, mais elevado vai ser o seu sentimento, mais aberto a coisas boas você está, vamos dizer assim. E quanto menor a sua frequência, consequentemente, os seus sentimentos também são piores aí, de culpa, medo, rancor e coisas do tipo, é como se fosse uma porta aberta para coisas ruins. Então, essa reprogramação que você vai ter acesso agora, gratuitamente, é extremamente poderosa para eliminar rancor, culpa, medo, qualquer outro sentimento negativo que você guarde e inserir em você amor, alegria, paz e qualquer outro sentimento do tipo. Pode ser que você ache que não é possível, mas vai por mim, é possível. É possível, é possível. E se você fizer seguindo as instruções, eu vou te falar aqui como você acessa as instruções de como você vai usar esses áudios, você vai ver na prática isso acontecendo. Eu vou deixar aqui embaixo um link onde você vai tanto receber as orientações, tem lá alguns vídeos de como você usar, o que que contém nesses áudios, quantas vezes por dia, enfim, essas dúvidas que normalmente se tem, tem vídeos lá explicando em detalhes e também link para você fazer o download, para você baixar o arquivo MP3 desses áudios. Agora, eu te peço uma coisa, sinceramente, valorize isso. Se você realmente, se isso aqui fizer sentido, se você baixar, valorize e use, use isso. Infelizmente, a gente tem a mania de não valorizar algo que é dado, algo que é entregado, vamos dizer assim, entregue de mão beijada. E só para você ter uma ideia, isso é o meu trabalho, criar reprogramações como essa que você vai receber. Eu faço isso de forma individual, ou seja, de forma personalizada, e cada reprogramação dessa personalizada custa R$4.500. Reprogramações como essa também, existem outras, como para eliminar crenças limitantes, para eliminar auto-sabotagem e outras coisas. Eu vou deixar um link aqui para você conhecer esse projeto também, onde se você quiser eliminar alguma dessas outras coisas, você vai poder adquirir reprogramações específicas para isso. Mas só de eu te falar, eu estou te falando isso para você perceber que é algo muito valioso. Então, se fizer sentido, se você for baixar, realmente use, siga os passos. Siga os passos. E coloque aqui, por favor, também os resultados depois. É muito importante, depois de você seguir lá as instruções que você vai ter aqui, clicando no link aqui abaixo, que você coloque aqui para outras pessoas que forem chegando nos vídeos, elas perceberem realmente a transformação que você já teve e tal. Isso acaba sendo uma prova, assim, e mais pessoas acabam fazendo aí a utilização. Ok? Então, ouça aqui a reprogramação. Se você gostar, clique aqui no link que vai ter aqui embaixo para você ter as instruções e para você fazer o download. São dois áudios. Esse que eu vou colocar aqui é específico para a hora de dormir. Tem outro que é específico para a hora de acordar, o mais curto. Você vai ver lá certinho nas instruções. Beleza? E o último aviso, antes de colocar efetivamente aqui a reprogramação, como eu estou dizendo aqui, é 100% grátis. 100% grátis. Você vai clicar aqui e você vai ver 100% gratuito. Algumas pessoas já tinham me solicitado, duas pessoas especificamente, que gostariam de apoiar de alguma forma o canal. Eu tenho conteúdos pagos aqui, como eu estou falando e tal. Tanto que o meu canal aqui nem tem publicidade, não tem propaganda. Você já percebeu isso. Não tem anúncios e tal. Essa é a minha forma de monetizar, com treinamentos e essa ferramenta. Mas essas duas pessoas em específico não queriam ter, não sentiram necessidade de ter nenhum tipo de ferramenta paga, nem nada do tipo, mas gostariam de contribuir. Então eu vou deixar um link aqui embaixo, somente se você sentir essa necessidade, esse desejo mesmo no seu coração. Beleza? Então fica aí agora com a reprogramação para eliminar sentimentos negativos. Essa ferramenta irá reprogramar a sua mente, eliminando qualquer padrão de pensamento ou sentimento negativo que você tenha e trocando esses sentimentos por sentimentos e pensamentos positivos. Para melhores resultados, essa ferramenta deve ser ouvida com fones de ouvido. Você escutará diversas sugestões ou afirmações, algumas de forma direta, outras em forma de perguntas e ainda outras com uma linguagem simbólica. Sendo assim, não fique tentando entender o que está sendo dito, já que essas sugestões foram criadas para a sua mente subconsciente. O efeito dessa ferramenta é cumulativo, ou seja, quanto mais você ouvir, mais essas sugestões ficaram gravadas em sua mente. Não tem nenhum problema se você dormir ouvindo essa gravação, já que a sua mente subconsciente não dorme. Mesmo que você conscientemente esteja dormindo, essas sugestões, essas afirmações entrarão em sua mente subconsciente. Não se preocupe também em forçar um estado de relaxamento. É óbvio que o relaxamento é algo muito bom, inclusive o áudio de fundo aqui tem também esse objetivo, de te trazer um relaxamento, já que quando você está relaxado, é a forma mais fácil das sugestões entrarem em sua mente. Mas como essa é uma ferramenta de reprogramação subliminar, mesmo que você não esteja em um estado de relaxamento, as sugestões vão entrar em sua mente subconsciente. Então, se você estiver em um estado de relaxamento, é muito bom, mas se você tem dificuldade em relaxar, em aquietar a sua mente, também não tem problema nenhum. Certo? Então, vamos começar. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Eu sou a alegria. Eu sou. Eu sou. Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Eu sou. Eu sou o perdão. Eu sou. Por que a sua vida é tão maravilhosa? Eu sou. Por que? Eu sou a confiança. Eu sou. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Eu sou. Eu e a paz. Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Eu e a alegria somos um. Um somos nós. Eu e o amor somos uma generosidade. Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar rancor de alguém? Por que? Eu e a confiança. Eu sou. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Por que? Porque o seu coração está triunfando de alegria agora? Por que? Eu e a generosidade. Por que? Porque você está sentindo imensa gratidão agora é tão maravilhosa e nela você só permite que eu e a alegria somos uma generosidade. Por que? Eu e a generosidade. Por que? Eu e a generosidade. Eu e a generosidade. Por que? Eu e os sentimentos antigos somos uma generosidade. Por que eu e os sentimentos antigos somos um elevidados. Eu e a generosidade. Por que você tem tanta facilidade em perdoar. Por que? Eu e o perdão somos uma generosidade. Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre em pensamentos positivos? Por que? Eu sou a alegria, tristeza, alegria, falta de amor próprio e qualquer outro sentimento negativo. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? E atrás deste muro, eu sou todos os sentimentos maravilhosos que você deseja ter. Por que você é uma pessoa tão generosa e gratidão e todos os outros sentimentos maravilhosos? Antes que você achava que este muro, eu ouvi antes me transponendo. Por que você está se sentindo tão em paz agora? É porque eu sou a força, eu e o corpo, eu sou a força. Então, você pega uma marreta que está no dia de gratidão. Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? O muro se destrói em pedaços e nunca mais será levantado. Por que a sua vida é tão maravilhosa? É tão maravilhosa? Por que eu todos os sentimentos são alegres de mim? E a parte de agora, seu corpo e sua mente são a força. Por que a sua vida é tão perfeita? E por que? Eu e o amor, eu e o amor, eu e o amor, eu e o amor. E por que você tem tanta facilidade em perdoar? Eu e o amor, eu e o amor, eu e o amor. Eu e o amor, eu e o amor. Eu e a confiança, você acessa agora, tão melhor. Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a rancor de alguém? Por que? Quando você acordar, eu e a gratidão, eu e a gratidão, eu e o amor, eu e o amor, eu e o amor. Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Por que o coração está transbordando de alegria agora? Por que? Eu e a paz somos um. Hum? Porque você está sentindo imensa gratidão agora E as portas do seu meio subconsciente E permite que as sugestões entrem e fiquem armazenadas nelas Definitivamente Quanto mais você é uma pessoa tão generosa Mais fortes elas ficam em sua mente Eu e a confiança somos um Porque você tem tanta facilidade em perdoar Eu e o outro domínio somos um Por que você está se sentindo tão em paz agora? Eu e a gratidão somos um alto domínio Eu e a gente não faz nenhum sentido Por que seu coração está transgordando de alegria agora? Por que a sua vida é tão maravilhosa? E nela você só permite que ele tenha pensamentos positivos? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Eu sou Eu sou a alegria Por que você está sentindo imensa gratidão? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que a confiança é como a da baleia? Hum Somos nós Eu sou Eu sou a alegria Eu sou uma pessoa tão generosa Por que não faria nenhum sentido Você ficar com raiva ou guardar o amor de alguém? Por que? Eu sou a alegria Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que a sua mente é tão maravilhosa? E nela você só permite que entre pensamentos positivos? Eu e a parte do coração está transgordando de alegria e maravilhosos que você deseja Por que a alegria, amor, alegria, somos nós? Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que os outros sentimentos maravilhosos? Por que os outros sentimentos maravilhosos? Eu e o perdão Antes Você achava que este muro era muito grande Eu que sou Por que você é uma pessoa tão generosa Por que? É maior do que a desejo Eu e o alto domínio Então Pede o que? Você ainda está no chão Bate no muro Eu e a grande toda Por que você está se sentindo tão em paz agora? O muro se diz que Eu e a generosidade amados Será levantado Eu e o seu coração Você tinha seu desejo Por que? Porque seu coração está transgordando de alegria agora? Por que? E a partir de agora Eu e a sua mente Só tem lugar Para sentimentos Por que a sua vida É tão maravilhosa? É tão maravilhosa E nela Você só permite Simples Eu e o amor E perdoe Por que? Por que a sua vida É tão perfeita? Por que? Porque eu sou a generosidade Somos nós Você acessa agora E a minha vida Por que você tem tanta facilidade Em perdoar? Por que? Eu e o alto domínio Amanhã Eu sou a alegria Você sentirá maravilhosos Eu e a gratidão Eu e a gratidão Eu e o amor Porque não faria nenhum sentido Você ficar com raiva Ou guardar na cor de alguém Por que? Eu sou o coração Eu sou o coração Por que você está se sentindo Eu e a confiança Eu sou a generosidade Eu e a confiança Eu sou a generosidade Eu e o amor Eu e a alegria Eu e a alegria Eu e a alegria Eu e a confiança Eu e a confiança Por que a sua vida É tão maravilhosa É tão maravilhosa E nela Você só permite Que a sua alegria É tão perfeita Eu e a confiança Por que? Por que a sua vida É tão perfeita Que você tinha guardado Até hoje Eu e o amor Tristeza Eu e a alegria É tão maravilhosa Por que? Porque não faria nenhum sentido Você ficar com raiva Ou guardar na cor de alguém Por que? E atrás deste muro Eu e a alegria Eu e a alegria É tão maravilhosa E nela Você só permite Que entre pensamentos positivos Por que? Eu e a alegria É tão maravilhosa E eu e a alegria Agora Antes Você achava que este muro É muito grande E intransportivo Por que? Porque você está sentindo Imensa gratidão Agora É tão maravilhosa Por que? É tão maravilhosa Por que? Então Você pega uma marreta Que está no chão Bate no muro Por que? 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 Eu e a alegria É tão maravilhosa É tão maravilhosa Por que? Por que? Porque você está se sentindo Tão em paz agora Por que? Por que? Eu e a alegria Eu sou Por que? Eu sou Por que? Seu coração está transbordando De alegria Agora Por que? Eu e o amor Te amo Eu sou Eu sou Por que a sua vida É tão maravilhosa É tão maravilhosa Porque a sua vida é tão perfeita, por que você tem tanta facilidade em perdoar, por que você é uma pessoa tão generosa, por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar rancor de alguém, por que você abre agora as portas da sua mente para você acordar, por que as pessoas sentem tão em paz agora, por que sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos, por que a sua mente está te transportando de alegria agora em nós, por que você está sentindo imensa gratidão agora, por que eu sou, eu sou a confiança, eu sou a gratidão, somos um, por que você é uma pessoa tão generosa, por que você determina agora e este é o seu novo padrão de pensamento, eu e os sentimentos antigos que foram eliminados, por que você está se sentindo tão em paz agora, por que, eu sou, eu e a alegria somos uma generosa, por que não falha nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar rancor de alguém, por que a sua alegria é como a dos golfinhos, eu e o perdão, eu sou a paz, eu sou a alegria, por que a sua vida é tão maravilhosa, por que você só permite que entre pensamentos positivos, por que este muro representa, por que a sua vida é tão perfeita, por que eu e a gratidão hoje, somos cor, por que você está sentindo tão em paz agora, por que você tem tanta facilidade em perdoar, por que este muro representa todos esses sentimentos, eu sou, e atrás deste muro estão todos os sentimentos tão maravilhosos, por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a cor de alguém, por que gratidão somos todos os sentimentos maravilhosos, por que você está se sentindo tão em paz agora, por que sua mente é tão maravilhosa, e nela você só permite que entre pensamentos positivos, por que você está se sentindo tão em paz agora, por que você está se sentindo tão em paz agora, por que eu e o amor somos todos os sentimentos, e eu sou, e eu a alegria de que você está se sentindo tão em paz agora, por que eu e o amor somos todos os sentimentos, por que eu e a paz que não perdoa, por que eu sou o imenso, por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Eu e o homem somos nós. Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que? Você só permite que entre pensamentos positivos. Eu e a gratidão. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Eu e a generosidade. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Você abre agora as portas da sua mente subconsciente. Por que? Eu e o homem somos nós. Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou rearrampou nenhum? Por que? As portas elas ficam em sua mente subconsciente. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Eu e o somos nós. Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos. Por que? Eu e o homem somos nós. Por que? Eu e a gratidão. Mesmo que essas afirmações. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Eu e a generosidade. Por que? Eu e o homem somos nós. E este é o seu novo padrão de pensamento. E os sentimentos antigos. Eu e o homem somos nós. Por que? Eu e a sua vida é tão perfeita. Por que? Eu e a paz somos nós. Por que? Eu e a alegria e a facilidade em perdoar. Por que? Por que? Eu e o homem somos nós. Por que? Eu e o homem somos nós. Por que? A sua paz é comandade a esse peso. Por que? Não vale nenhum sentido você ficar com raiva e ventura. Porque seu coração está transbordando de alegria agora? Este muro representa eu e todos os sentimentos negativos que você tinha mandado. Por que a sua vida é tão maravilhosa e nela você só permite que nem pensar próximo de qualquer outro sentimento. Eu e a generosidade, este muro, por que a sua vida é tão perfeita. Por que? E atrás deste muro, por que você está sentindo tudo maravilhoso que é uma glória? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Eu e a generosidade somos um autodomínio, eu e a generosidade somos todos os outros sentimentos maravilhosos. Eu e a generosidade, por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar na cor de algo que você sabe. Por que? Eu e a generosidade somos um dos outros sentimentos maravilhosos. Por que você está sentindo tudo maravilhoso que é uma marreta e está no chão? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos. Por que? Eu e a generosidade somos um autodomínio, eu e a generosidade, eu e a generosidade somos um autodomínio, eu e a generosidade. em perdoar, porque você está se sentindo tão em paz agora, porque eu e a confiança somos nós, porque seu coração está transbordando de alegria agora, porque cada respiração sua e cada palavra de mim, eu e você relaxa, porque a sua vida é tão maravilhosa, eu e você só permite que entre pensamentos positivos, eu sou a gratidão, eu sou, porque a sua vida é tão perfeita, você abre agora as portas da sua mente sobre como se apaga, porque você está se sentindo tão em paz, porque você tem tanta facilidade em perdoar, e quanto mais você ouve essas afirmações, eu e o outro, mais fortes elas ficam em sua mente, eu sou tão admirosa, eu e o perdão, porque não faria nenhum sentido você ficar com com raiva ou guardar rancor de alguém, por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora, porque sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos, porque eu e este é o seu outro padrão de pensamento e os sentimentos positivos que foram eliminados definitivamente, porque você está se sentindo imensa gratidão agora, porque eu e a paz são a gratidão, eu somos nós, eu e a alegria, porque a sua vida é tão perfeita, porque você é uma pessoa tão generosa e nela, por que? A sua paz é uma coluna daidade, eu e a felicidade em perdoar, visualize agora, eu e o outro, mais e o outro, mais fortes elas ficam em perdoar, porque eu e o outro, mais fortes elas se sentindo tão em paz agora, por que? Eu sou gratidão, este eu e a generosidade, por que a sua vida é tão maravilhosa, por que você só tem muitos maravilhosos pensamentos positivos, por que a sua vida é tão perfeita, por que todos os outros sentimentos são melhores, eu sou imensa gratidão, por que você tem tanta facilidade em perdoar, por que? Mas agora você sabe que a sua força é maior do que a gente, por que você é uma pessoa tão urgentiosa, eu não confio, por que não vale nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar uma cor de obra, por que um muro se destrói em pedaços, por que você está se sentindo agradável, por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que tenha muitos pensamentos positivos, por que? Porque eu sou bem-vindos para sentimentos maravilhosos, eu sou, eu sou, eu e a paz, por que você está sentindo imensa gratidão agora, por que a alegria, eu sou, eu sou, somos nós, eu sou, eu e o amor, por que a sua vida é tão perfeita, por que você é uma pessoa tão generosa, por que? É tão maravilhosa, eu sou, eu sou, eu e o amor, por que você só permite que tenha muitos pensamentos positivos, por que? Eu e a confiança somos nós, eu e a confiança somos um, por que você é uma pessoa tão generosa, eu sou, eu e o amor, por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar uma cor de obra, por que? Como você é uma pessoa tão generosa, por que eu sou, eu e a confiança somos um, eu e a confiança somos um, eu e o amor, por que você está sentindo imensa gratidão agora, por que? Por que a sua paz somos o gratidão? Eu sou, eu sou, eu e o perdão que a sua vida é perfeita. Por que você é uma pessoa tão generosa? Eu sou que representa todos os sentimentos negativos. Por que você tem tanta ansiedade em todo o mar? A sua dor, a sua dor, a sua vida é perfeita. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Este mundo representa todos os sentimentos negativos. Por que o seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Amor, alegria, paz, autodomínio, gratidão e de todos os sentimentos negativos. Por que? Eu sou a alegria. Antes, você achava que este muro era muito grande. Eu e o amor. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Eu sou o perdão. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Pega uma marreta. Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Eu sou toda a sua força. Eu ouro se destrói em pedaços. Por que o seu coração tão menos é levantado? Por que não faz nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a cor de alguém? E a partir de agora, seu corpo, sua mente, por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos. Por que? Eu e a alegria somos um. Um somos nós. Por que você está sentindo tão em paz agora? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só pergunte que entre pensamentos positivos? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que? Por que? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que? 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 Eu e o perdão, por que a sua vida é tão maravilhosa e nela você só permite que a confiança somos um? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Eu e a gente de idade somos um. Um somos nós. Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a rancor de alguém? E por que é como a desculpa e a alegria? Por que você está se sentindo a dar uma paz agora? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que é uma desculpa e a alegria? Eu e a gente de idade somos um até hoje. Por que você está se sentindo imensa gratidão agora? Por que? Este muro representa todos esses sentimentos. E atrás deste muro, sua vida é tão perfeita. Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Por que? A alegria, paz, por que você tem tanta facilidade em perdoar? Todos os outros sentimentos maravilhosos. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Eu e o seu coração. Eu sou uma alegria. Mas agora, você sabe que a sua força é maior. Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Eu sou um combate no muro, toda a sua. Eu e a confiança. Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que? Por que a sua vida é tão perfeita e a partir de agora, seu corpo e sua mente só tem um lugar para a gente mais? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Sinto muito. Me perdoe. Por que você é uma pessoa que eu sou? Eu trafasso. E por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a cor de alguém? Por que? Eu e os dois já são. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Eu tenho que ficar acordada. Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Eu sou. 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 Eu. Eu e a generosidade são. Por que a sua vida é tão perfeita e as suas pessoas. Eu e a pessoa queBrimento. Eu. Eu sou. Eu e o jaminhante. Eu sou. Eu sou. Euário. Eu e a minha solidão. Eu. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. estar se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? E por que? Por que sua vida é tão maravilhosa? E por que você só conhece seu novo padrão de pensamento e a gratidão? E por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Eu e a paz, sua alegria é como os golfinhos. A sua paz é tão contória. Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a rancor de alguém? Por que? Este muro representa por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Este muro representa por todos esses sentidos. E atrás deste muro, eu sou. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Por que? Alegria, paz, autodomínio, gratidão e todos os outros sentidos são tão maravilhosos. Por que? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Eu e a alegria, mas agora você sabe que sua força é maior do que a desse meu amor. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Eu e a generosidade. Por que? Eu e a generosidade somos um. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Me perdoe. Por que você está sentindo imensa gratidão? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que você acessa agora a alegria, a sua melhor versão, onde todas nós somos gestões? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Por que não faz de nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar rancor de alguém? Por que? A cada respiração sua, por que você está se sentindo tão imensa gratidão? Por que? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? a sua gratidão está se transformando de alegria agora. Eu sou. Por que? Por que? Você abre agora as portas da sua mente subconsciente e permite que a sua vida é tão grande e que você está sentindo imensa gratidão adorada? Eu sou definitivamente. E quanto mais você ouve essas afirmações, eu sou e as partes delas ficam em sua vida já são perfeitas. Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Eu sou. 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 Eu sou e o perdão. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que a sua vida é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que a sua vida é tão perfeita? 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 Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar o corpo de alguém? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que? Por que? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que agora faz nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar o olho desse? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que a sua vida é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Eu cria toda você pensando de amor por sua força. Eu sou, Deus desto自由 a metade? Por que por você estão sendo excitados. Por que você está se sentindoana RAM porque você está vendo que em paz fique personalmente. Eu sou. Eu uso todos os sentimentos negativos. E a partir de agora eu me volto ao aborto. E a sua vida pelas que você são tão perfeitas. Por que? Eu sou a confiança. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Você acessa agora a sua melhor percepção de todas as raízes. Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Eu sou a generosidade. Por que a sua vida é tão maravilhosa? E por que você só permite ninguém entre pensamentos positivos? Por que? Eu sou a generosidade. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Eu sou a generosidade. Por que você está se sentindo imensa gratidão agora? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Permite que essas sugestões entrem e fiquem armazenadas nelas. Por que? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar rancor de alguém? Por que? Eu sou a paz. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Eu e a alegria somos o que? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Por que? Mesmo que essas animações sejam contrárias ao que está em somente subconsciente, você determina agora. Por que você está se sentindo imensa gratidão agora? Os sentimentos antigos que eu e a volta eliminados são positivos. Eu sou um. Eu sou a alegria. Eu sou a gratidão. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Eu e a generosidade somos um. Por que você tem tanta facilidade em perdoar com o fim? Por que? A sua paz. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Eu e a paz. Por que? E por que você agradece? Por que o coração está transbordando de alegria agora? Por que? Até hoje você sentirá maravilhosos e nena festas. Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que eu sou a gratidão e nela você só pense este muro em seu pensamento positivos e sentidos? Por que? Eu e a trades de muro. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Eu sou a alegria, eu sou a paz, auto dormir, eu sou a elegir a sentimento, porque somos uma. Antes, você achava que este muro era muito grande e eu sou tão generosa, mas agora se você não faz nenhum sentido em você ficar com raiva ou guardar o terror de alguém, você pega uma pareta que está no chão, eu sou, bate, eu sou toda, eu sou o amor, Porque sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos. Porque mente, eu é consciência, porque eu e a partir de agora, seu corpo e sua mente, por que você está sentindo a imensa gratidão agora? Porque eu sou a generosidade, sempre muito. Me perdoe, eu e a generosidade, por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Eu sou a generosidade, eu e a paz, eu sou a vida. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Eu e a confiança, porque a sua vida é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos. Você abre agora as portas da sua mente subconsciente. Por que a sua vida é tão perfeita e entre e fique armazenada nela, definitivamente você está sentindo a imensa gratidão. Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? 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 Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? 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 Por por que? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que? Por que todos? Por que você é uma pessoa tão nessaобразíация? Por que? Por que? não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a cor de alguém? Por que? Eu e os sentimentos antigos somos gêmeos. Por que você estão se sentindo de homem em paz agora? Por que? Por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Eu e a sua alegria é como a sua vida. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Visualize agora eu e a paz. Estimulhe por que a sua vida é como a sua alegria. Por que você é uma pessoa tão generosa amanhã? Por que? Eu e os sentimentos de desculpação de idade própria, compasso, eu e a sua alegria é como despedida. Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? E atrás deste muro, estão todos os sentimentos maravilhosos que você deseja ser ficado. Por que? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Eu e a gratidão são todos os outros sentimentos maravilhosos. Por que sua vida é tão maravilhosa e eu e a sua alegria. Por que? Eu e a sua alegria. E agora você sabe que a sua força é maior do que a decisão. Por que a sua vida é tão perfeita e eu e a paz. E está no chão. Por que você está sentindo tão em paz agora? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? E agora você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? E agora você tem tanta facilidade em perdoar? E agora você tem tanta facilidade em perdoar? E agora você está se sentindo tão em paz agora? E agora você tem tanta facilidade em perdoar? E agora você tem tanta facilidade em perdoar? Por que seu coração está transbordando de alegria agora? Por que? Por que a sua vida é tão maravilhosa? Por que? Por que a sua vida é tão perfeita? Por que? Por que você está sentindo em suas animações? Por que você tem tanta facilidade em perdoar? Por que? Por que? E este é o seu novo padrão de pensamento com seus sentimentos antigos? Por que? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva ou guardar a rancor de alguém? Por que? Por que você está se sentindo tão em paz agora? Por que? É por que a sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Visualize agora por um muro bem alto. Eu e a paz, eu e o seu, por que você está sentindo imensa gratidão agora? Por que? Socorro, tristezas, falta de amor próprio e qualquer outro. Por que a sua vida é tão perfeita? Por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? E atrás deste muro, eu e a paz, 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 eu e a paz. Por que? Porque seu coração está transbordando de alegria agora. Mas agora, você sabe que a sua força é maior do que a deste muro. Então, por que a sua vida é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos? Por que? Porque a sua vida é tão perfeita e ela é por que? Você vê, em seu observo, devia que você está sentindo imensa gratidão agora. Porque você tem tanta facilidade em se perdoar e sua mente escuta. Eu e a paz, 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 eu e a paz. Eu e a paz. Eu e a paz, eu e o WordPress. Eu e a paz, eu e a paz. E por que você é uma pessoa tão generosa? Por que? Por que não faria nenhum sentido você ficar com raiva, corral de arroz? Eu e a paz, eu e a paz. Por que você está se sentindo tão indígena agora? Eu e a paz. Porque sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos. Porque seu coração está tão queimado de alegria agora. Por que somos nós? Eu e a alegria somos um. Porque você está sendo a sua vida tão maravilhosa. Porque somos nós. Eu e o perdão somos um. Porque a sua vida é tão perfeita que você é sua confiança. Eu e o orgulho somos um. Eu e o orgulho somos um. Eu sou a alegria. Eu e a gratidão. Eu sou o amor. Eu sou a generosidade. Porque não faria nenhum sentido se ficar com raiva ou guardar a cor de alguém. Por que? Eu sou a confiança. Eu sou a confiança. Porque sua mente é tão maravilhosa e nela você só permite que entre pensamentos positivos. Eu sou a gratidão. Eu sou a gratidão. Porque você está sentindo imensa gratidão agora. Por que? Eu sou a generosidade. Eu sou a gratidão. Por que você é uma pessoa tão generosa. Por que? Eu sou a gratidão. Porque você está sentindo imensa gratidão. Eu sou a gratidão. Eu sou a gratidão. Eu sou a gratidão. Eu sou a gratidão. Amém. 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 Amém.